A ideia de publicar Mary Poppins veio de um estudo editorial que a gente fez de livros que estão fora do mercado e que poderiam, enfim, ser trazidos de volta dentro de uma história da literatura infantil, que são importantes. A Mary Poppins, então, ela é essa figura que entra na família e que assume a rotina das crianças. A Maria das Pessoas conhece essa história pelo filme do Disney e o livro tem muito mais sutileza. Cada capítulo tem algum detalhe, ela tem alguma coisa diferente, uma florzinha diferente no chapéu, um guarda-chuva com cabo de papagaio e ela anda na rua, ela para na frente das vitrines para ver o reflexo, para ajeitar o chapéu, para admirar a luva. Foi mais ou menos o mote para a gente chamar o Ronaldo Fraga para fazer as ilustrações do livro. E ele veio com uma ideia de pegar os desenhos que ele fez para o livro, as ilustrações, que ele fez a caneta no papel e enviar para uma bordadeira. Então, a gente deliberadamente deixou essas linhas para frente, para trazer um pouco de um universo mais lúdico, dessa personagem meio mágica, que chega voando, chega com vento leste, vai embora com vento oeste. Música Música Música